Comerciantes de Maringá estão pedindo socorro, os ladrões não estão dando sossego. Desta vez, uma padaria foi alvo dos criminosos. Coloca no ar. Rápido e sorrateiro. Em cinco minutos, o criminoso levou o dinheiro que estava no caixa e um televisor. O furto foi nessa padaria de Maringá, na madrugada de terça-feira. A Lourdes é a proprietária aqui do estabelecimento. Quatro anos que a padaria funciona aqui nesse endereço na Vila Morangueira. Cinco horas da manhã, ela já chega para começar os preparos, para logo depois atender os clientes. Alguns minutos mais cedo, ela poderia se deparar com um criminoso aqui dentro do estabelecimento. E é uma situação extremamente revoltante, né, Lourdes? Muito, muito triste. Porque você vem, tipo... Não está nem bem de saúde, vem trabalhar. Você chega aqui, você se depara com as suas caixas tudo no chão. Sem um dinheiro, sem um nada. Olha para a parede, toda a televisão levou. Aí o nervo é constante, né? Infelizmente, é triste. Um detalhe que chama a atenção nesse caso, é que o ladrão não precisou arrombar a porta. Eu cheguei e a porta estava fechada normal. E não é uma chave fácil de ser aberta, não. Ela tem até um segredinho na hora que você coloca ela para abrir. Eles entraram, abriram normal, porque a porta não estava estourada. Eu cheguei e abri normal. Eles saíram e fecharam essa porta. Então, eu não sei como eles fizeram isso. As imagens do crime já estão com a polícia. A gravação está sendo comparada com esse outro registro, de um comércio vizinho à padaria invadida. Na mesma madrugada, o suspeito, acompanhado de outro rapaz, tentou por 20 minutos arrombar o estabelecimento. A entrada, reforçada com grades, evitou o crime. Ontem mesmo, eu já coloquei travas na porta. Eu já gastei uma coisa que não poderia ter gastado, mas, infelizmente, coloquei mais travas nas portas. Apesar disso tudo, você não vai desistir, né? Não, não vou, não posso desistir. Porque eu tenho minhas filhas, mas cada um tem a vida delas. E eu sou sozinha, eu trabalho para me sustentar. Isso mexe contigo, não é para menos, né? Porque é muito esforço, muito trabalho. Sim, para vir uma pessoa e tão fácil em cinco minutos levar, bem dizer, tudo que você tem. Porque ele só não levou mais porque ele não quis. Aí, olha, eu até tinha separado as imagens ali para a gente ver que é o mesmo de ontem, mas nem precisa estar aí na imagem. Quem viu ontem já sabe.